Música O Hospital de Transplantes do Estado de São Paulo realizou o seu primeiro encontro de humanização. O evento foi aberto ao público e lotou o anfiteatro do hospital. Todos os projetos de humanização nossos são para a gente poder conseguir focar todo o nosso atendimento, toda a nossa tecnologia a um bem maior que é o ser humano que precisa desse atendimento que é fornecido por nós. Colaboradores, parceiros e pacientes de diferentes instituições participaram de várias palestras sobre assuntos relacionados às ações de assistência do hospital como acolhimento, ambiência e valorização do trabalhador. O cuidado com o paciente e o projeto Sem Dor também foram apresentados e discutidos durante o encontro. A questão de poder manter uma qualidade no atendimento, o paciente poder ter uma analgesia, ou seja, ele não ter dor durante a sua internação e ser identificada a dor, ser avaliada a dor e ser bem tratada a dor é um dos focos principais do protocolo Sem Dor. Além das palestras, os participantes também assistiram a apresentação do grupo de teatro Arte nos Hospitais e outra do coral de colaboradores do próprio hospital feita em Libras. A importância hoje desse evento é mostrar para toda a comunidade aquilo que o hospital está desenvolvendo em termos de humanização, em termos de adequação do atendimento para todos os usuários do hospital e da comunidade.